Apareceu a Margarida! Tava no curso, agora almocei, vai ter um intervalo e já já tem mais. Ai, tá tudo bem, graças a Deus. Gente, como tem motoline aqui no Rio, pelo menos nessa região que eu tô. Todo lugar que eu passo tem uma motoline. Que saudade de motoline, hein? Ia ser muito útil aqui, imagina. Nossa, que bom, né, saiu, né? Falar que vai ser útil, vai ter uma temporada de nem andar lá em São Paulo, vou andar aqui. Você acha? Ainda vai descansadinha agora, porque a bichinha pulou cedo. Oi, minhas riquezas! Tô tomando café, era essa animação toda aqui. Como é que vocês estão? Já estou em casa, os compromissos do dia já foram. Tamanho desse cabelo, Jaqueline! Nossa, tem hora que até eu me assusto. Agora tô tomando um cafezinho pra dar uma animada aqui, que eu tava bocejando, dar uma animada que eu vou treinar. Vou treinar. Já tava até vendo com um personal de Muay Thai pra me dar umas aulas, né? Tô pensando em dar um grito agora no Baldir, tipo, hello, senhor Baldir, está disponível uma aulinha online, que tal? O que você acha? Gente, se o café entra, a fala sai, né? Deixa eu falar uma coisa pra... Bora, papiar! Vou abrir uma caixinha de perguntas e a gente papinha um pouquinho. Esse momento aqui tá tão propício pra um papo café, né? O que vocês acham? Peraí. Papo café ou caixinha de perguntas? Vocês decidem. Voltei! Tava tomando cafezinho, café combina com o quê? Com uma boa troca de informação. Tava trocando informação com a minha sogra. Mas vocês decidiram. Vamos de caixinha de perguntas. Tô na cama certa. Olha, se você ainda não ouviu o Taka Taka, que provavelmente não, porque ela ainda não foi lançada. Mas se você acompanha Ricardo Mariano, a S. Mariano, Jaqueline Oliveira, provavelmente você já viu aqui nesses stories. Mas não se preocupa. Vou colocar ela agora. Inclusive, vou fazer o quê? A coreografia... E aí Tem sim, senhora! Quinta-feira tem live. O Boticário, especial Dia dos Pais, Jaqueline Oliveira e Ricardo Mariano. Tem uma campanha de jeans. Tem uma campanha que acabou de fechar, mas essa sou só eu. Aí tem mais duas marcas que nós vamos fazer a entrega esse mês, a gravação. Gente, eu fechei uma sensacional! Tô muito feliz. Só tem coisa boa. Vocês se preparem que só tem coisa boa. Tanto Jaqueline, como Mariano, como Maline. Ou a senhora não me acompanha, ou você é um hater. Conta aqui pra mim. Conta. Conta pra tia. Meu amor, que mané brigou. Arthur é o melhor cunhado que eu poderia ter. Viu só cunhado? Valoriza, eu tô te elogiando. Ai, gente, para de entrar. Eita, glória! Meus amores, eu não faço nada sem a confirmação de Deus. Então, eu tô muito feliz e muito confiante, assim. Porque sei que Deus tá comigo, que a proposta dele já deu tudo certo. Amém. Olha, falar sobre isso demandaria até mais tempo do que só uma resposta numa caixinha. Mas eu vou tentar resumir. O Ricardo tá sendo essencial nesse momento. Não só pra minha vida profissional, como pra minha vida pessoal. Porque, infelizmente, ao decorrer da vida, nós passamos por vários traumas que vão nos acompanhando até o momento que a gente consegue se libertar. E eu já tive um relacionamento extremamente tóxico, um relacionamento abusivo. E eu carregava vários traumas. Ainda carrega alguns, infelizmente. Mas eu já tô tratando em terapia e tal. E quando eu recebi... Quando eu vi essa oportunidade de fazer algo novo, eu fiquei com muito medo dele não me apoiar. Não porque ele é uma pessoa egoísta ou porque ele já demonstrou alguma coisa que eu pudesse acreditar que ele faria isso. Mas era o medo de, mais uma vez, não ter o apoio da pessoa que estava ao meu lado. E ele foi incrível. Incrível. A única coisa que ele me perguntou foi assim. Você quer? Seu coração tá feliz? Você acredita que isso é um propósito de Deus na sua vida? Se é, amor. Vai. E eu vou estar aqui, ó. Te apoiando, te aplaudindo e com muito orgulho. Ele falou. Se fosse eu, eu ia, hein. Se fosse eu, eu ia. Mas eu nunca vou poder decidir por você. Então, isso foi libertador. E isso foi libertador. Saber que a pessoa que tá ao seu lado, ela de fato te incentiva. E não é só da boca pra fora pra querer. Tipo, vai lá. Vai dar tudo certo. Não, ela tá incentivando, ela tá acreditando, ela tá falando. Vai lá e faz. Isso foi, nossa, uma chavinha que virou na minha cabeça. Porque por mais que você saiba que ninguém é como ninguém. Quando você tem um trauma, é muito difícil você conseguir deixar ele pra trás. Então, qualquer resquício, qualquer coisa que faça você pensar que aquilo pode acontecer de novo. Não sei se vocês lembram, mas eu já falei uma... Falei que não ia me estender e acabei estendendo, né. Mas era um assunto que eu queria falar com vocês. Inclusive, depois eu quero falar com mais calma. E é isso. Tô muito feliz e é muito bom ver e poder incentivar vocês. Mostrando que dá sim pra ter um relacionamento e ter uma vida profissional bacana. Dá pra ter uma pessoa ao seu lado que sim te incentiva, sim te aplaude e sim quer ver o seu crescimento. E não quer ficar te prendendo ali naquela gaiolinha. Igual assim, eu te amo só enquanto você tá aqui, meu amor. Voa! Menina, exatamente isso. A sensação é primeiro dia de aula, que você não conhece ninguém. Que você não sabe como que as pessoas vão te receber. Mas graças a Deus foi incrível. O pessoal super me recebeu de braços abertos. Sim, 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 sim. Eles não cuidam apenas dos meus jobs. Do empresariamento de trabalhos. Mas também da minha imagem, da minha carreira. Eles me ajudam a fazer um planejamento de carreira. Que era uma coisa que eu queria muito. Tipo, qual que é o meu objetivo? É esse? Então, o que nós temos que fazer? E o que nós temos que fazer pra conseguir chegar aqui no seu objetivo? É o que? É um curso? É uma fono? É um... Cara, é tudo pensado, planejado e executado. Bora lá. São metas que nós temos que bater pra eu realizar o meu sonho. Sim! Segunda semana de agosto tem jobs de modelo, hein? É modelo que vocês querem? É Jaqueline o modelo que vocês vão ter. Vou malhar, hein? Vou malhar. Mas continuei mandando as perguntinhas. Que na hora que eu terminar o treino a gente papê mais um pouquinho, tá? Hum!